Esse último ingresso, né, em maio, a gente teve um ingresso e teve uma pessoa, um mestrando que tá estudando conosco, que ele entrou, mas ele já tava falando comigo, ele já vinha falando comigo já há quase um ano, tá? E, aliás, ele nem falava muito com a gente, ele evitava falar comigo. E a gente foi descobrir, a gente foi descobrir na entrevista, né, quando ele fez a entrevista no processo seletivo, que ele tinha medo de ser golpe, né? Então, ele ficou por muito tempo pensando nisso, que o mestrado poderia ser um golpe, que a instituição poderia ser um golpe. Olha, ele ficou muito tempo, porque ele passou dois processos, não foi um ano, né, foram um pouco mais de seis meses falando com a gente, assim, né, olhando, pesquisando, vendo informação, até que ele entrou agora em maio. E ele falou sobre isso, então, vamos falar um pouquinho sobre isso, Alfredo, assim, como é que a gente faz, né, se a gente tem... Natasha, existem vários golpes, várias instituições que não são instituições, então, tem aqui nos Estados Unidos um conceito de diploma Mills. O que é um diploma Mills? É um diploma inútil, certo para mim, mas é um diploma legal, né? Então, existem um golpe de instituições que não são instituições, infelizmente, tem brasileiros e pessoas de várias outras nacionalidades que dão esse golpe. não é exclusividade brasileiro, então, eu conheço nigeriano, americano, inglês, brasileiro, egípcio, tailandês, várias, vários desses que dizem que tem instituição em algum lugar e não existe uma instituição de ensino, ou seja, claramente é um golpe, ok? Então, isso é uma coisa. E existe o outro lado lá, que é simplesmente o diploma fácil, rápido e barato. Agora, vamos tratar um pouco do golpe. O golpe, ele nunca, nenhuma instituição desses golpistas não diz assim, você tem que estudar de 10 a 15 horas por semana, você tem que sentar na frente do professor aqui numa turma de 20 alunos, você tem que fazer um trabalho de 25 páginas, você tem que fazer uma dissertação de mestrado, você tem que apresentar, isso não existe. E você tem que pagar um valor que é mais caro do que as instituições para ser barato. Não, isso não existe no golpista. O golpista, ele faz um negócio assim, ó, Natasha, é que você já é um pessoal muito boa, Natasha, então, assim, o mestrado aqui na internet, ele é diferente, Natasha, então, você vai fazendo aqui, você precisa talvez de uma horinha por dia, um pouquinho, light, você vai fazendo o seu tempo, sabe, é a distância, Natasha. Então, ele simplifica as coisas, o estudo é muito fácil. Você tem contato zero com professores, então, o estudo é muito fácil, as avaliações são simplórias ou muito rasas, e o preço é muito barato, e a seleção de entrada é muito simples. Aí, isso aqui é golpe, agora o sujeito se ilude, ele chegou num lugar que o cara disse que tem uma instituição nos Estados Unidos, e, por exemplo, no caso da AMBRA, tem lá, olha lá, no governo, tem um texto lá que eu escrevi até, onde tem a lista de faculdades, existem hoje nos Estados Unidos, quatro instituições credenciados aqui na Flórida, que ensinam em português, tá? E existem mais de mil, e não sei se já chegou a mil duzentos, mas mais de mil são outras instituições na Flórida, que têm cursos, dezenas delas no espanhol, e centenas delas em inglês, tá? Então, normalmente o golpe não tem as características que a AMBRA tem, que é o professor tá no site, você tem que fazer um trabalho, você tem que estudar de dez a quinze horas, tem que pagar uma mensalidade que talvez não é a mais barata, não, o golpe é, mensalidade é baratinha, é quinhentos, seiscentos reais, você não precisa estudar muito, porque é a distância, e você vai fazer o curso em um ano, nove meses, em um ano e pouquinho, sabe? É rápido. Então, as características do golpe são diferentes, as características de instituições sérias. Uma das coisas que ele comentou, não sei se você se lembra, mas ele falou que o que fez ele perceber, uma das coisas que fez ele perceber que não era golpe, é que ele entrou no canal do YouTube da AMBRA, e viu que tinha muitas pessoas envolvidas, né? Então, tem depoimento de aluno, de alumni, né? De pessoas que já graduaram na AMBRA, que fizeram mestrado na AMBRA, de professor, de pessoas que trabalham na AMBRA. Então, ele falou assim, pô, não é possível que tanta gente está envolvida num golpe. Tem cem pessoas ali diferentes, em vídeos diferentes ao longo do tempo, né? Enfim, mas normalmente, esses golpes, infelizmente, eles existem, são muito ruins para as instituições que atuam via internet, porque eu costumo dizer, por exemplo, a pessoa fala assim, ah, Alfredo, mas é meio óbvio que não é. Eu, Alfredo, não faço a menor ideia de como identificar uma instituição credenciada no Paquistão. Eu não sei. Então, as pessoas acham que elas sabem, desde que você sabe, desde que são brasileiras. Cada país tem a sua regra jurídica. A instituição, ela tem a nacionalidade do país sede. A AMBRA, a missão americana. Tem lá no nosso site sobre o nosso credenciamento. Tem vídeo da gente no governo. Tem um monte de coisa. Agora a pessoa tem que sentar lá e olhar. Mas o golpe, gente, ele não vai nunca, nenhum golpe, nenhuma coisa de educação, não vai dizer que você tem que estudar. Não vai dizer que você tem que se dedicar. Não vai cobrar um preço razoável. Vai cobrar sempre um preço mais barato. Você não tem que estudar. Vai ser fácil, rápido, vai ser simples. É sempre assim que é golpe. É sempre assim que você tem que estudar. É sempre assim que você tem que estudar.